Música Fala seus maldiagramados, na primeira semana de maio a TV brasileira produziu mais um momento histórico. Alexandre Garcia sofreu um apagão ao vivo depois que o âncora Rafael Colombo perguntou se o opinólogo da CNN sabia que o artigo 5º da Constituição também defende o direito à vida. Segundos antes, Alexandre havia citado apenas a parte que o interessava no artigo que era sobre o mesmo garantir que o presidente decretasse uma medida anti-lockdown para atingir prefeitos e governadores, já que nossa carta magna também garante o direito de ir e vir. Ao tomar a invertida, Alexandre ficou congelado na tela. Parecia até que a conexão tinha caído. Governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Acredito até mesmo que a produção da CNN cogitou por nanosegundos que ele havia morrido ao vivo. Mas não foi nada disso, infelizmente. O jornalista só se recusou a responder e ainda deixou um clima de suspense no ar não confirmando se voltaria de novo ao noticiário. Muita gente acreditou que isso poderia até ser fruto da idade avançada ou de um estágio inicial de Alzheimer, já que trata-se de uma pessoa que atuou como office boy na revista Cruzeiro e foi estagiário do Marechal Hermes da Fonseca. Mas o que paralisou o Alexandre foi apenas desespero. Isso porque ele está com receio de ser alvo da CPI da Saúde por ter sido também um dos principais entusiastas de tratamento precoce do discurso anti-lockdown e de qualquer uma das inúmeras falácias criadas pelo governo para negar a existência da pandemia e do vírus. E esse desespero já pode ser notado de outras maneiras também. Desde que o Senado passou a investigar pessoas sobre suas condutas questionáveis na pandemia, Alexandre apagou nada menos que 500 vídeos do seu canal de YouTube. Para ter uma ideia do que isso significa, é como se a Galãs Feios apagasse metade do conteúdo já produzido por aqui em 4 anos. E no canal dele também representa 50% de tudo que já foi feito lá. Entre os vídeos estão aqueles em defesa de um golpe de Estado, imunização de rebanho, medicamentos ineficazes e discurso anti-lockdown. Nada surpreendente para quem foi porta-voz do ditador Figueiredo e hoje é do Bolsonaro. Segundo o levantamento do programador Guilherme Felitti da Novelo Data, Garcia fez sumir da plataforma de vídeos os seguintes títulos E não é só ele que bancava o destemido apoiador do presidente e começou a arregar depois da abertura da CPI. Segundo matéria de João Filho, no The Intercept, Leda Nagli ocultou do público 50 vídeos, quase todos contendo entrevistas com médicos picaretas que difundem falsas informações sobre a pandemia, como Raíssa Soares e Lucy Kerr, que defende a ivermectina veterinária diluída com leite contra a Covid. Além disso, Leda substituiu letras por números nas palavras que compõem os títulos para tentar driblar o algoritmo que tem feito o YouTube bloquear ou restringir conteúdos. Queira ou não, a CPI já tem um trunfo, varrer parte do lixo que existe na internet. É pouco, mas pode melhorar. Basta o Randolph Rodrigues falar que vai convocar gente do tipo da Leda para a comissão. Ele nem precisa chamar de fato. Se isso já gerar uma limpeza das mentiras nos canais, está ótimo. O jornal paranaense Gazeta do Povo, que funciona como uma versão brasileira do nazista Der Stumer, também já teve vídeos mentirosos apagados. Nesse caso, no entanto, o dano só será revertido se o jornal inteiro for apagado da internet. Já uma rádio local de Camacuã, no interior do Rio Grande do Sul, deletou um vídeo em que Jair Bolsonaro telefonava para a estação no intuito de defender nebulização com hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. A prática já resultou em três pacientes mortos. Ou seja, esse vídeo ainda serviria como prova de que o nosso presidente é adepto de tratamentos menguelianos no povo. Mas não adianta pagar, não. Vocês podem conferir aqui no nosso canal o trecho em que o presidente fala sobre esse assunto. Da Conselho Nacional de Medicina. Se bem que está no CFM, abre a hidroxicloroquina para uso. Não fala em nebulização, que é uma novidade, que parece que nasceu em Manaus essa novidade. Agora, o que me surpreendeu, eu conversei com um médico agora há pouco, um diretor de hospital aí do Rio Grande do Sul, e ele falou que chega muita gente, né? Chega muita gente a estado crítico. Ou seja, a pessoa está adoecendo em casa, e daí quando vai no hospital já está bastante avançada a doença nele. Agora, tem que se fazer campanha no MED, tem que fazer a campanha, né? E essa campanha vem para o pai da classe média, tem milhares de médicos que são favoráveis a isso. Ou quando o pessoal tiver o primeiro sintoma em casa, já procurar um médico. E não são apenas ex-jornalistas da terceira idade que atuaram de maneira absurda durante a pandemia. O deputado estadual Albert Dixon, do PROS do Rio Grande do Norte, consegue ser talvez o caso mais absurdo de parlamentar que atua a favor da cloroquina. Além de político, ele também é youtuber e chega às raias do ridículo ao manter um perfil de casal aqui nessa plataforma com a esposa Carla, também médica. O Cotiguar, que é oftalmologista e não tem nenhuma especialização em virologia ou epidemiologia, oferece consultas gratuitas à população em troca de likes no canal dele. Nas consultas, a Albert basicamente recomenda o uso do tratamento precoce para todo mundo que tiver sintomas de covid e em troca engorda suas contas de seguidores no YouTube e no Instagram. Não precisa pagar nem o real, basta dar um like, ativar as notificações e dar um like ali no sininho. Apesar de não ser crime, como ele mesmo gosta de ressaltar, não deixa de ser bizarrice vincular atendimento médico em troca de seguidores, principalmente quando você também é deputado estadual. Mas isso não é caso isolado, não. Até mesmo na CPI, os senadores espalham absurdos do tipo. Agora, imagina então o que é capaz de fazer um ex-senador neopentec cantor de pagode gospel e traído por Bolsonaro. Sim, eu estou falando de Magno Malta. Desde dezembro, ele também tem feito operação limpeza em seus canais e apaga vídeos mentirosos sobre eleições americanas e vermectina e nos quais desdenha da vacina, em especial a Coronavac. Esse caso é até um pouquinho mais triste, pois desde que foi eleito, o Bolsonaro provavelmente nunca deu nenhum telefonema ao ex-amigo. E ainda assim, ele continua a atuar como grande apoiador do mito, apesar de toda mágoa e de ter que se contentar em ter virado coach de maromba caseira no Instagram, enquanto a sua ex-assessora, Damares Alves, é ministra. Chego até a acreditar que tudo o que Magno fez para tornar o excrementíssimo em presidente foi por pura convicção, ao contrário do Alexandre Garcia, que eu tenho certeza não passa de um oportunista típico. Tenho para mim que ele não confia em nada que propaga, tanto que tem até um globo terrestre no escritório. E sabemos que não combina muito ser fã do mito sem confiar que a Terra é plana. E isso é, galera. Para quem gosta do canal, nós temos a sua aposta seja membro Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que achava que essa galera ia manter o conteúdo no ar sem medo do YouTube ou da CPI, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.